Ele conta parte da história de São Paulo através da história de um bar muito famoso em São Paulo que é o Ponto Chique. E eu vou conversar com Angelo Iacoca. Venha pra cá. Você é parente do Iacoca, que foi presidente da General Motors Mundial? Ele foi presidente da Ford e depois da Chrysler. Ford, claro. Li Iacoca. E é parente seu, não? Sim. Ele nasceu na mesma cidade onde eu nasci, na Itália. Ele era filho do primo do meu avô. Filho do primo do seu avô. Sim. Logo, seu, nada. Nada, absolutamente nada. Temos o mesmo sobrenome, estive com ele duas vezes. Você esteve com ele? Sim, ele veio nos anos 70. Eu era jornalista, repórter na Gazeta Mercantil. Ele veio como presidente da Ford aqui pra São Paulo e eu fui destacado pra fazer uma entrevista. Eu sei que teve uma época que ele era o maior salário do mundo, uma coisa assim, não é? Ah, acredito que sim. Nunca... Você não deu uma mentira nele quando veio aqui? Não, não, não. Inclusive, na minha cidade foi criada uma fundação Iacoca. Ele criou uma escola técnica onde os alunos de várias cidades... Porque é uma cidade pequena, né? Cinco mil habitantes. Como é o nome da cidade? Samarco dei Cavotti. Fica perto de Benevento, que é a cidade das bruxas, lá na Itália, e na região da Campanha, que é a capital de Nápoles. É ali? Então é ali. No sul? No sul, nos apeninos, numa cidade onde neva bastante. Cidade da Estrega? Sim, a Estrega, de cor Estrega, é feito na cidade de Benevento. Agora, aí você veio um menino para São Paulo? Quinze anos. Com quinze anos? Em 1963. Você vê que loucura, né? Porque o primeiro papo foi com o Massa, que também é um brasileiro, japonês, ficou no vai e vem. Mas você veio e ficou. Você veio com seus pais? Como é que foi? Meu pai já estava aqui, era faiate. Inclusive, ele veio e trabalhou no ateliê do Rafael Eminelli. Grande Rafael Eminelli. Você se veste Bruno Eminelli, né? É Bruno Eminelli. É o mesmo aparentesco. É, são irmãos, né? Meu pai trabalhou durante sete, oito anos com ele. Em que época? Nos anos 50. Ah, tá. O ateliê era na Barão de Tapetininga, na época. E depois ele abriu sua própria faiataria, junto com um sócio, chamado Valério. Olha só, aí você resolveu escrever sobre o ponto chique, né? O bar nasceu quase como um canto escondido, um esconderijo ou não? Ele foi criado, foi fundado em 1922, mais ou menos um mês depois da realização da Semana Semana de Arte Moderna. Era um bar que não tinha nome, mas pelo fato da decoração ser um pouquinho mais sofisticada, assim, tinha azulejos franceses, balcão de mármore, lustres também importados. Logo, os intelectuais da época, que eram os que frequentavam os bares e a vida noturna, principalmente, os estudantes, batizaram o local como um local chique, né? Então eles falavam, vamos daqui a um lugar chique, até que foi batizado como um ponto chique. Quem botou o ponto na frente do chique? Acredito que foi o proprietário, né? O Dílio Tchekini. Passou a chamar de ponto chique. Exatamente. O Adonirã, qual era a ligação do Adonirã com o ponto chique? E com você, você tinha uma ligação também com o Adonirã? Não, eu entrevistei o Adonirã nos anos 80, porque eu também fui crítico de música durante uma época, né? Mas o Adonirã era um frequentador, assim, como ele frequentava outros bares, outros restaurantes da região central. Mas o ponto chique era um ponto. Aliás, tem o que é denominado também como ponto, é o ponto dos músicos, na verdade, e que fica ali perto também, não fica, não? Ou ficava? Ficava. Hoje não existe mais. E o Ecade lá, né? Em um daqueles prédios, funcionava o Ecade durante uma certa época. O Inácio, meu querido amigo, Inácio Loyola, que eu, aliás, não vejo há tanto tempo, ele fez o... Apresentação. Fez a apresentação. É, um presente que ele me deu, eu agradeço, porque, para mim, foi muito importante ter a apresentação do antigo frequentador do ponto chique, e de ser um escritor, o Inácio. Em que época foi isso, mais ou menos? Que o Inácio frequentava o quê? Quando ele trabalhava na última hora, o jornal do Samuel Weiner, que ficava embaixo do viaduto do Chá... Eu já trabalhei também. Embaixo do viaduto de Santo Efigênia, ele era repórter, tinha acabado de chegar de Araraquara. E frequentava. Eu me lembro. Ele ia muito, exatamente como ele conta, com Alique Costaques, né? Que era a colunista social. Exatamente. E eu trabalhei nessa época, na última hora, também eu tinha coluna na última hora, que, inclusive, era copidescada, graças a Deus, pelo Inácio. Ah, que bom. Manjava tudo de português e tal. E a gente saía muito juntos e foi várias vezes ao ponto sim. É, na época que o Meninão trabalhava lá, né? É. Ricardo Amaral também tinha coluna, enfim. E o que que funcionava em cima do bar? Ah, era um local maravilhoso e muito disputado pelos estudantes, né? Na verdade, era cobiçado pelos estudantes, porque eles não tinham dinheiro para pagar. Ali funcionava o bordel da Madame Fifi. Oh! Que as moças eram todas francesas, pelo menos diziam que eram francesas. Acredito que devia ter umas três ou quatro, o restante era... É, por osmosis. Tem um pouquinho de tudo. Aí os estudantes, sempre com pouco dinheiro, ele subiu porque ali havia um desfile. Mas este é anos o quê? Anos 20? Não, final dos anos 30, começo dos anos 40. Ah, havia um desfile. As moças desfilavam de camisola e os pretendentes ficavam sentados no sofá, como esse, mais ou menos, tomando o uísquinho. Então, os estudantes subiam, tomavam o seu uísque, olhavam as moças e depois iam embora. E eu para um bordel mais barato, que ficava exatamente na rua ao lado. Quer dizer, eles iam citar para despejar no outro. No bordel granfino. Às vezes acontecia de algum estudante arriscar, né? E depois fugia, assim, se escondia no ponto chique. Aí a Madame Fifi chamava duas moças e ficava tudo na porta, fazendo a maior confusão. confusão, até que o proprietário pagava a conta e depois o estudante acertava quando recebia a mesada. Você sabe que tinha um grande amigo do Paulinho de Carvalho, Paulinho Machado de Carvalho, que frequentava a TV Record na época e que o apelido dele era Wilson Bauru. Não porque ele fosse de Bauru, mas ele era tido como o inventor do sanduíche Bauru. Jura? É, ou a pessoa que aprimorou o Bauru. Você, no livro, fala de outro inventor. Não, na verdade, quem criou o Bauru foi o estudante de Direito, que era natural de Bauru, chamado Casimiro Pinto Neto. É capaz de ser, estamos falando da mesma pessoa, talvez. Pode ser. Também como eu tenho um Wilson na frente. Ele foi estudante de Direito durante dez anos, porque ele não queria terminar a faculdade. Ele adorava a vida acadêmica, principalmente por causa dos passeios, das festas, etc. Madame Fifi, tudo? É, tem todas aquelas coisas. Então, o que ocorre? Os estudantes, em 1936, estavam numa vigília, por causa que o Brasil estava na iminência do Estado Novo. Isso. Getúlio Vargas acabou decretando o Estado Novo. Os estudantes estavam entrecheirados dentro do ponto chique, onde eles ficaram dois dias e três noites. Então, para variar um pouco o tipo de lanche, de sanduíches, o Casimiro inventou o Bauru. Chegou lá, falou, nós vamos colocar, fazer um sanduíche que tenha um pouco de vitamina, um pouco de proteínas, etc. Então, ele pediu para colocar três tipos de queijos deletidos, mais umas fatias de rosbife e rodelas de tomate. Com isso, todos... Sem alface, não? Não, sem alface. O pepino, inclusive, ele só foi acrescentado nos anos 50 pelos beberrões, né? Quem gostava de tomar muito chope, muita cachaça. Então, eles quiseram colocar o pepino como tiragosto. Ah, porque o pepino tira gosto do... O pepino funciona como... É um pepino no vinagre, né? Em conserva. Sim, sim. O pepino picles. É, um picles. Tipo um picles. Meus dois especialistas aqui para assuntos alcoólicos... É? É um mix. É um pepino com a cenourinha, azeitona, tremoço e... É uma delícia. Festa bairro. Tremoço, eu nunca... Há muito tempo que eu não escuto falar... Aquela bolinha amarelinha. É, aquela bolinha assim, uma coisa horrorosa, né? Você morde e fica só com a casca na mão, né? É. É um horror. Mas falando do Adonirã, o que ocorre? O Adonirã foi um frequentador do Ponto Chique. Foi nas mesas do Ponto Chique que ele compôs Viaduto Santo Efigênia, uma das músicas de sucesso dele. Ele perambulava muito pela cidade junto com o Glota Júnior, que, evidentemente, foi seu companheiro de TV Record, na época do Roquete Pinto, etc. E o Adonirã também, né? Sim. Eles praticamente conheciam todos os lugares da região central, da Avenida São João, porque eu considero, nos anos 50, a década de maior efervescência, tanto artística como boêmia da cidade, né? Foi a época que a boêmia também começou a se tornar um pouco trágica, como o Paulo Vanzolini bem mostra em Ronda, né? Quando fala cena de sangue no bar da Avenida São João. É pelo fato, já que nós falamos do bordel da Madame Fifi, houve um fenômeno em São Paulo que, nos anos 40, o Adhemar de Barros confinou a zona de Meretricio no Bom Retiro. No início dos anos 50, o governador Lucas Nogueira Garcês fechou a zona de Meretricio. E isso acabou espalhando a prostituição pela cidade, principalmente na Avenida São João. Foi aí que a Dona Irã fez as mariposas, né? E aí por diante. A música sempre foi acompanhando um pouco a vida noturna da cidade. É sobre o que a Dona Irã que era um cronista disso, né? Sim, claro. Ô, Alex, eu sei que tem um sanduíche bauru aí preparado. Tem aqui, senhor. Mas como? Mas é... Não, eu não põe, eu tô de dieta, não tô comendo pão, é só pra vir. Mas o Bira disse que quer comer um pedaço. Você conseguiu tropeçar sozinho? Olha que bonito esse bauru, gente. Esse é o bauru autêntico. Esse é o original. Você... Quer um pedaço? Não, obrigado. Nada, nada? Não, o Bira vai comer um pedaço. Não, vai lá, Benito. Vai lá, Benito. Vai lá, Benito. Não, não, o Bira não. O Alex, então, meu. O Bira só come... Não, 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 tô... Tô, por favor. Com acarajé. Tem que se deliciar. Eu vou... Não tem como ir com a mão. Botar aqui no... Cortar aqui no... No meio, tá? E eu vou pedir pra... O Alex... Você não vai querer mesmo esse pedacinho aqui? É muito grande, né? Que muito grande o quê? Dá outro prato aí, Alex. Foi, nosso senhor. Por favor. Tá tão cheiroso, puxa. Eu não queria dizer, mas sou obrigado agora a confessar que na saída vai ter um bauru pra cada pessoa. Tira o bauru, né? Tira o bauru, né? Tira o bauru, né? Ó. Leva pro maestro Massa... É, exatamente. Olha aí. Tira o bauru. Eu vou ganhar. Obrigado, senhor. E o outro pra você. Você quer ou não quer? Não, não, por favor. Eu sei que você é um amante do bauru. Não, mas eu tô de dieta, eu adoraria, mas eu não posso. Não, não. Olha que o José Carlos, do Ponto Chique, vai contar alguns segredos, né? Mas, pois é. Mas eu não posso. Você quer ou não quer o bauru? Não. Não. Para a noiva do maestro, então. É, exatamente. Eu quero dar... Assim eles não brigam em casa, né? É, claro. Ah, você não me deu um pedaço? Ó, desmentido. Não vai ter bauru pra ninguém lá fora, tá? Obrigada, cara. O maestro atacou certinho na hora. Mas, ó... Hum, tá um cheiro... Não tá gostoso esse bauru? Nossa, tá de matar. Olha aí. Não, é muito gostoso. É muito gostoso. E fica agora... Quem puder mandar um e-mail esclarecendo... Essa dúvida... Hein? Falou bobagem lá? Já, já passei. Ah, que bobagem. Quem puder mandar um e-mail esclarecendo essa dúvida que foi criada aqui, se o verdadeiro inventor do bauru é o que... O Casemiro, né? Sim, o Casemiro Pinto Neto. Ou se é o Wilson Bauru, que tinha a reputação de ser um inventor do sanduíche Bauru lá no Ponto Chique. Não. Inclusive, o Casemiro Pinto Neto, além de... se formou em Direito e depois ele se tornou um dos mais importantes locutores, né? Do reporteresso, que apresentava o reporteresso. Mas é engraçado, porque o Wilson Bauru também era da Faculdade de Direito. Aliás, toda essa parte de boemia que frequentava ali, a maioria, era de estudantes. Exatamente, os estudantes que eram responsáveis pelas manifestações culturais de São Paulo desde o início do século XX. E o Ponto Chique conseguiu escapar do dia da pendura que tinha em São Paulo? Na verdade, o pendura lá no Ponto Chique era permanente. Como os estudantes recebiam mesada, quando chegava lá pelo dia 15, 16, ele já não tinha mais dinheiro, então já pendurava direto. Então, o dia 11 de agosto, não ia fazer muita diferença, porque já tinha um monte de penduras lá. Bom, eu conversei aqui com o Angelo Iacoca, que está lançando aqui o Ponto Chique. Muito obrigado pela sua presença. A editora é a Senato. Obrigado, daqui a pouco a gente volta.